O projeto de reforma da Previdência dos Militares foi encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados em março. A proposta aumenta de 30 para 35 anos, o tempo de serviço necessário para que militares do Exército, Marinha e Aeronáutica passem a inatividade. A alíquota de contribuição sobe de 7,5% para 10,5% de forma escalonada em três anos a partir de 2020. Acaba a isenção de pensionistas e estudantes das colas preparatórias e de graduação das Forças Armadas. A economia prevista com as medidas chega a R$ 97,3 bilhões em dez anos. Mas o texto também promove reajuste de soldos, além de criação e alteração de adicionais e ajudas de custo, gerando uma despesa de R$ 86,8 bilhões em uma década. Assim, a economia efetiva com a reforma da Previdência dos Militares cai para R$ 10,5 bilhões em dez anos. Para este especialista em Previdência, o governo com essa proposta estabeleceu privilégios para os militares. Fica dissonante do resto da reforma da Previdência. A reforma da Previdência está retirando direitos de todas as classes sociais. E dos militares está aumentando um pouco o tempo de contribuição, porém aumentando o soldo, o que é incompatível com a regra e com a lógica que nós estamos tratando agora na reforma da Previdência. Uma emenda ao relatório incluiu policiais militares e bombeiros na reforma. De acordo com o Ministério da Defesa, os militares merecem tratamento diferenciado, porque não têm direitos trabalhistas e podem ser convocados para defender o país, mesmo na inatividade. Você vai dizer para esse militar, olha, a partir de agora você não vai para a inatividade, você vai ser aposentado, você vai estar num regime geral, num regime próprio. Ou seja, ele passou a vida toda sem os direitos trabalhistas e no final ele vai ser tratado como um trabalhador comum. Então é importante ressaltar que os militares não são melhores nem piores que o trabalhador. Todos aí trabalham em prol do nosso país, porém nós temos essas peculiaridades que nos tornam diferentes, nem melhores nem piores, mas diferentes, que têm que ser consideradas no final da nossa carreira.